Música Começa hoje, a partir das 8 horas, em frente ao nosso Parque das Águas, a grande festa do aniversário de 108 anos da nossa querida cidade. Começaremos com o desfile cívico a partir das 8 horas e às 23 horas o grande show com a dupla sertaneja César e Paulinho que já se encontra em nossa cidade. Um grande abraço do prefeito Fabrício da Creuza. Carne e unha, mãozinha, bate coração, as metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem. Saio lindo, lindo, lindo de viver, tô morrendo de vontade de morrer.